Olá galera, meu nome é Newton e como eu já havia prometido na aula passada, eu passei a afinação das cordas do contrabaixo e agora vamos estar iniciando aqui, como eu tinha prometido, a escala maior de dó. É passo a passo, começa a partir da corda lá, corda lá, terceira casa, dó, começando pelo dedo 2, dó, aí pula uma casa, Ré, quinta casa, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Voltando do início, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Lembrando que a escala de Dó maior não tem acidentes, ela não tem sustenidos ou bemóis, que são os acidentes musicais. Para quem não tem conhecimento ainda de acidentes musicais, mais para frente nós vamos estar procurando elaborar uma aula o mais simplificável possível para poder estar passando para vocês. Vocês iniciando com essa escala de Dó maior, vocês conseguem fazer muita coisa. Beleza pessoal, é isso aí. Para estar nos ajudando, dá uma curtida no canal, compartilha aí com quem está iniciando. É muito importante saber o fundamento do nosso instrumento. E muitas pessoas acham, ah, pô, me deram o baixo, mas por que eu vou tocar o baixo? Só toca uma corda só, é só uma notinha. Mas quando você começar a pesquisar e buscar o conhecimento mesmo, você vai ver que o baixo é muito mais do que isso. É fundamental na música e é o que dá a pulsação, o que dá a emoção do negócio. Valeu galera, até o próximo vídeo aí.